E aí pessoal! Beleza? Faltando aqui Pessoal, tem uma areiazinha fofinha ali, perigosa Perigosa Traseira chega, joga Uma vez aqui pessoal, eu vim do sentido Santa Luzia do Norte, coqueiro seco Aí quando eu me deparo numa curva dessa, o mano volta Ele e o filho dele, agora só aqui Eu vinha meio pé embaixo, não deu pra prestar muita atenção, nem assim Mas era ele, no cavalo dele, que até morreu Cavalo dele, um amarelo Branco, amarelo Cavalo bonito da poxa Passaram a máquina aqui, tá boa a pista Devia ter trazido uma águazinha pessoal A areia tá fofa O sol tá quente aí, reflete pra caramba Então, foi mais ou menos aqui, ó Que eu deparei com ele Na rampa da... Da ponte Rapaz, abrindo com força aqui, viu Não era tão larga não essa estrada Ui Só, eu nem falei e nem gravei Então, ó Uma das últimas viagens que eu dei Pronto, até... Eu tava saindo do Pochim Tem a filmagem anterior aí E não é que o rolamento da moto Estourou Só que eu tava com os cartões já Olha lá pessoal, é ali, ó Tudo cheio Não deu pra gravar Eu tive que deixar a moto lá no interior Vim pra Maceió Comprar a peça E voltar no outro dia Onde eu quero chegar é o seguinte Mesmo... A moto... Eu levei pra revisão Geralmente eu levo E... O menino não... O que eu pedi, ó É, dá uma olhada aí nesse rolamento aí E ele não... Falou que tava bom, confiei Já que eu rodei bastante Eu não vou... Rodei pra caramba Aí que acontece É... Aí que acontece Sossego, sossego Aí que acontece Eu... Ó aqui o ar de uma no volta Aí que acontece É... Era pra ter... Logo depois Eu ter feito uma revisão E não fiz Mas deu tudo certo Pena que eu não filmei Era pra ter filmado E nem filmei Aí... Aí no outro dia Que eu resolvi tudo Tudo na parte Tudo no sossego Ficou de boa Por isso que estão abrindo ali pessoal Parece que vai ter alguma vaquejada aí Aqui é o parque do Manoval O aras dele O pessoal tá na manutenção Aí... O pessoal acabar aí É... Deixa eu ver aqui Dá uma paradinha aqui Pra gente... Tá vendo? Daqui a pouco a gente volta E aí pessoal E aí pessoal Chegando aí no parque O aras aí do Manoval Tá aí ó... O pessoal tá dando um grau aí Tá aí... Vou ver... Olha lá... M e W M e W Ai já... Zanimar de ele aí ó... Vou pedir velho... Vou pedir velho... Pra ver... Deixa eu ver o... Carvalho dele ali ó... E aí... Aí pessoal... Aqui ó... Obra de arte da poxa... Vem... Hum... E aí... É... Que... É... 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 Deixote você... Pois é pessoal Descei com o rinho ali Um pouquinho aqui na Só que eu não filmei Olha ali Os animais estão todos presos ali Não pedi Agora eu vou Santa Luzia do Norte Pegar aqui Santa Luzia do Norte E depois Maceió Desce a caminhada Beleza Fui É isso aí pessoal Vamos por aqui É isso aí em Santa Luzia do Norte Pessoal Quem gostar de areia Não venha por aqui não Porque está pau E eu lembrei que eu vou sair Abaixo do lindão Olha Olha Está melhorzinho Aqui O que Essa é daquela Que delícia Essa é a mesma Pisa garotinho Pisa Garotinho Pisa Quem não gostar de terra Não venha por aqui não Porque o negócio aqui tá Tá pesado papai E agora? Aqui, pesinho aqui Eita Eita Deu meia moto Momento off-road Caramba Poxa, e amarra a moral Branquela aqui é pau A branquela é pau Tava com saudade É ela Essas aventuras aqui Olha A branquela é pau, meu amigo E agora que tá com rolamento novo Aí que ela pisa mesmo Aqui é a Pfizer 250 Bora Aqui é a Pfizer 250 cilindrada Eita Pfizer off-road Vamos lá Vezinho aqui Uhul Pisa papai Pisa papai E a Pfizer off-road Aí O marreta E aí A marreta Aí Chegamos aqui Parando por aqui Aqui é outro caminho Que vai dar em qualquer um ciclo Só Na ladeira Porque a gente já vai entrar em Santa Luzia do Nó Valeu Fui Tchau Tchau